Para você, o que é a educação física? O que é a educação física? A educação física, como eu disse, eu saí de uma faculdade de medicina para fazer uma educação física nos anos 80. Imagina, com o pai médico. Imagina, então, quando eu larguei uma faculdade de medicina. Na ocasião, eu era surfista, cabeludo. Cabelo gigante, loiro, com tatuagem. Quando eu larguei a medicina, todo mundo, você vai matar o seu pai. O que é que ele vai pensar? Pronto, já era. É o maconheiro surfista. Ideias da época. Mas não. Ele falou, é o que você gosta? Mete a cara e aquilo que eu disse, aprendi com ele também. Sejam dos melhores. Então, a educação física, para mim, hoje, é bem isso. Se eu tivesse que começar de novo, aí eu acho que eu não ia nem passar pela medicina, eu ia para a educação física.